Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Luciana da loja Jardim Paulista Alameda Lorena 2138 e hoje eu vou mostrar um pouquinho mais do que a gente oferece aqui na GTEC Informática. Bora lá comigo? Oi Alice, tudo bem? Olá, bom dia. O que você está fazendo aí de interessante? Agora eu acabei de receber as confirmações de uma cliente e eu vou cadastrar o equipamento dela no sistema. Gente, ela está cadastrando o equipamento que vocês mandam para a gente pelo correio, tá? Então mande equipamento para a gente, inclusive videogames também, tá? Não esqueça de colocar junto com o seu equipamento, seu telefone e o seu nome para a gente identificar. Chamar quando o equipamento chegar aqui, a Amanda, quando chegar aqui e chamar vocês. Videogame, claca a mão, claca de vídeo, vem para a GTEC. Vem, chamar vocês e dar continuidade, tá? No atendimento de vocês. Agora eu vou mostrar um pouquinho dos meninos lá em cima que eles estão produzindo. Bora lá? Tchau galera. Bom dia, Luciana. O que você tem aí em reparo pra gente? Eu estou com uma RX 480. 470 da Strix. O que acontece? Essa placa chegou ligando sem vídeo, né? O que a gente já tinha levado em outra pessoa para mexer. Ela tinha um resistor alterado. Ela já veio de outra assistência técnica. Já veio de outra assistência técnica. Ela tinha um resistor alterado, eu fiz a troca do resistor, ela voltou a dar a imagem, porém com artefatos. E o defeito dela era? Não dando vídeo. Não dando vídeo. Porém ela tem um outro problema. Tá vendo lá na tela? Ah, então você mexeu nela, ela já começou a dar vídeo? Ela já resolveu um problema, porém tem outro problema agora, quando ela ligou. Ela estava fazendo os testes aqui. É. Encontrei. Memória. Você está pressionando uma memória? É. Tá vendo? Já ligou assim o artefato. Olha, quando você a pressiona... Aí eu solto a memória para esse artefato, tá vendo? Vou ligar de novo. Agora eu não estou pressionando a memória. Olha, gente, ele nem está encostando nela agora. Olha lá, cheio de artefato. E por que que pressionar na ela ela não aparece? Porque provavelmente alguma coisa ela está oxidada, não está encostando no pad direito. Quando você pressiona, você faz uma pressão, a memória desce e ela tem contato com o pad. Ah, e normalmente... Provavelmente a oxidação ou a memória também ela pode estar danificada, né? O módulo de memória pode estar ruim interno, né? Quando você aperta e dá uma pressão, ele volta a funcionar. Mas nesse caso aqui, nós troca. Coloca um módulo novo. Ah, tá. Então você vai colocar um novo módulo, né? Vou colocar um módulo novo. Isso. Então, essa placa tinha mais de um defeito, tá? Ah, não veio a ver. Ele não gerar vídeo. Eu fiz ela gerar vídeo. Ela se registrou aqui, ó. Ela ruim. Agora tem que resolver o artefato. Vou trocar essa memória e ver se ela volta a funcionar. Oi, David. Voltei. E aí, qual foi o resultado? Então, eu resolvi, né? A placa já não tem mais artefatos. É. É o que tá acontecendo. Eu troquei a memória, porém ficou dando o mesmo erro de memória. Mesmo apertando a memória. Deixa eu fechar a testa e vou abrir agora, né? Não vai esquentar muito. Continua o mesmo erro. Aí eu troquei as três memórias de cima e continuou o mesmo erro. Quando você apertava a memória, ela voltava. Ela voltava, ela assumiu o artefato, né? Voltava ao normal. Quando soltava as memórias, ela dava o artefato. Aí eu até pensei que poderia ser alguma coisa de trilho interno, né? Mas aí era a comunicação do chip com as memórias. Então, foi feito o rebalho da GPU também. Aí voltou a funcionar. Ah, então, além de trocar as memórias, você fez um rebalho? Eu tive que fazer rebalho, porque o defeito continuou o mesmo. Eu troquei a memória quatro vezes. Eu troquei a memória que eu apertei duas vezes. Não resolveu, porque eu tava desconfiando. Poderia ser o móvel que eu coloquei. E troquei as duas do lado. Então, no total, deu quatro memórias. Mas ficou do mesmo jeito. Aí eu tive que fazer o rebalho da GPU, que era a falha de comunicação da GPU com as memórias. Aí voltou a funcionar. Porém, a placa tem um outro problema, que eu vou estar mostrando aqui. Ah. Mas esse problema apresentou agora. O cliente não tinha relatado antes esse problema. Não, ele só falou que a placa liga e não dá vídeo. Mas é como eu falei, ao decorrer do reparo, ela apresentou vários defeitos essa placa. Sim. Primeiro, ela chegou não dando vídeo. Depois, eu fiz ela dar vídeo. E aí, ela deu artefato. Eu arrumei o artefato, agora ela tá com problema no controlador do fã. Ela não tá acionando o fã, tá vendo? O fã não roda. O fã não roda. Nossa, ela tá bem sujinha, né? Ela tá bem suja. Esse fã vai ter que ser trocado, porque tem duas pás. Mesmo porque tá quebrado. Quebrado. Então, é só pra mim fazer o teste aqui mesmo. Então, relacionado a não dar vídeo, o artefato foi selecionado. Foi executado já. Agora, eu tenho que arrumar essa parte do fã, que ela não tá reconhecendo os fãs. Esses fãs, eles estão funcionando, tá? Por mais que esteja quebrado, porque eu tenho esse narrom de assimétrico. Mas, ela não aciona os fãs. Então, tem um outro defeito aí. Aí, você vai... Aí, pra concluir, então, é só trocando esses fãs. Não. Em questão dos fãs não rodarem, é um defeito na própria placa. Que eu testei os fãs, nós testamos os fãs fora da placa, pra ver se o fã tá com problema ou não. Então, eu vou ter que arrumar isso e trocar os fãs dela, tá vendo? Os dois estão quebrados. Entendi. Então, não dá pro cliente usar um fã desse, porque ele faz muito barulho também, né? Faz. E é irritante. Mas é porque tá quebrado? Isso. Ele fica meio que bambu. Ele fica fazendo muito barulho. Então, não dá pra usar. Ó, você consegue pegar aqui a temperatura? Chegou a 70 graus já. Já era pra ela ter acionado os fãs. Sim. Ela não acionou os fãs, tá vendo? Ela não roda. Então, o controlador da placa tá com defeito também. Então, a placa tem o terceiro defeito. Aí, você tem que trocar esse controlador. É. E eu vou ver se é o controlador, se é o próprio chip que tá com defeito. Ah, tá. Entendeu? Tem tudo isso ainda. Mas é só pra concluir aí, tá? Então, eu vou tá fazendo esse outro reparo. Mas, em questão dos artefatos e o vídeo, a placa já resolveu. Agora, eu vou partir pra identificar o que tá causando isso daí de ela não reconhecer os fãs. Boa tarde, Lu. O que você tem aí pra gente ir em reparo? Bem, eu tô mexendo com o HP, né? Esse aqui, eu não sei o modelo exato dele, infelizmente. O HP meio antigo já. E é um, até que vem com pincelzinho, né? Pra você poder explicar. Ah, é touch. É pra escrever na tela, né? Pincel não, é uma caneta, né? É a caneta. E a tela dele, ele também é diferente. É antigo, mas é diferente. Ah, tá. Eu lembro qual é. Ele vira, a tela dele vira um tablet. Isso. E ele vira, se não me engano, 360 ou 780. Isso, ele vira. Ele vira 380, é isso? O que fala? 360. 360? Ele vira todo, porque ele vira um tablet. Um tablet. É, é bem antigo. Por isso tem a canetinha. É bem antigo, mas ainda tem algo novo, vamos dizer, né? O touch. Mas, enfim, esse daqui é algo bem simples. O cliente pediu só pra fazer a solda BGA do equipamento. Então, a gente passou o orçamento só pra solda BGA. E o que que tinha o equipamento? O que que ele falou que tinha? Aí que tá, ele não relata o defeito. A gente tem só o que funcionou normal, mas ele queria a solda BGA. Então, a gente passou pra ele essa opção, né? Logicamente, avisando o Cisco de tudo sobre o equipamento. Mas o equipamento chegou aqui funcionando? Ah, tava funcionando. E mesmo assim, ele quis a solda BGA. É, porque ele provavelmente já sabia que tinha um defeito aqui no equipamento. Só não relatou qual. Quando eu abri ele, que eu consegui ver. Entendi. Aqui, você pode mostrar. Tá vendo aqui em volta? Tô vendo. Tudo isso? É oxidação? Não, isso daqui é fluxo. Fluxo? Fluxo. Jogaram fluxo aqui, pra poder esquentar a Ponte Norte ou a GP, o que seja, né? Então, quer dizer, já foi pra outra assistência. Já foi outra assistência. Aplicaram calor no chip da forma errada. Porque isso daqui aí, tem uma resina. Tudo isso daqui que é vermelho, é uma resina. E ela fica em volta do chip. Só que eles esquentaram de forma errada, que isso daqui ficou uma pedra, né? Vamos dizer assim, ficou tão duro, tão rígido, que ficou grudado na PCB. Pra tirar ele, foi difícil, né? Tirar esse chip foi bem difícil. Já tá rebalado aqui, tudo, né? Ó, tá bonitinho, já. Já tá rebalado. Só que como dá pra ver, se você der um zoom aqui, eu acho que consegue pegar. Isso daqui é a máscara UV. A máscara UV é aqui, aqui, aqui. Isso daqui são pontos onde a resina, na hora que a gente foi remover o chip, saiu, né? E saiu um pedaço da PCB, né? A resina saiu junto. Então, por incrível que pareça... Fez com que tirasse. Fez com que tirasse. Mesmo a gente tendo pré-removido ela antes, a que entrou debaixo da GPU não tinha como a gente estar retirando. Infelizmente, é a única resina que não tem como retirar, que é a que fica debaixo do chip. Então, a gente teve que refazer as trilhas de comunicação, refazer pad também. E agora eu vou conseguir soldar o chip depois disso, né? Mesmo com essa resina, você vai conseguir soldar o chip aí? Não vai dar problema? Então, aqui onde eu removi a resina, já não vai ter problema. Porque eu já tiro o excesso, que é onde o chip fica. O chip aqui, ele já pega... Eu posso pegar ele aqui, vir aqui. Ele já pega e já vem aqui. Olha só o alinho aí. Ah, ele não pega nessas partes vermelhas. Ah, menos mal, né? Porque senão isso atrapalharia, se estivesse pegando na... Sim, ele atrapalha. Ou não vai soldar um lado do chip, ou vai ficar outro lado maior. Vai ter algum erro, né, nisso. Aí acaba dando um defeito. Acaba não resolvendo, né? Ah, entendi. Então, galerinha, esse foi mais um vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha com os alunos aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, tá bom? Lembrando que a gente repara a placa mãe, placa de vídeo, notebook, iMac, Macbook e videogame também, tá bom? Mande o seu para a gente. Isso, e junto com o equipamento, não esqueça de mandar uma cartinha com o nome, número de WhatsApp com o DVD. Para a gente poder entrar em contato, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto